Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Você já percebeu que precisa se organizar para não cair em cilada na Black Friday, na Black Week? Parabéns, ter consciência é o primeiro passo. Agora, você quer dar uma ajudinha para o seu autocontrole, que a gente sabe que é finito, que dá uma escorregada, mais vezes do que a gente gostaria, etc. Então, para caprichar, você pode fazer o seguinte. No momento em que não esteja demasiadamente cansado, nem com fome, nem com raiva, nem com euforia, Já viu, né? No momento em que a cabeça tenha mais chance de funcionar de boa. Nessa hora, você já identifica quais são os seus pontos de tentação. É no Instagram para de seguir, pelo menos temporariamente, aquelas contas que podem te levar para o abismo do endividamento. É em shopping, nestes dias, nem chega perto do shopping. É em site, nestes dias, bloqueia o acesso aos sites que representem perigo para a sua vida financeira. Desse jeito que você está fazendo, você está tentando cortar o mal pela raiz, ou seja, nem se expor às tentações. Porque senão, é como a pessoa que quer fazer dieta, mas vai sentar dentro de uma doceira. Aí, não há autocontrole que resista, certo? Então, dê aquela ajudinha esperta para o seu autocontrole, nem chegando perto de tentações que não vão fazer bem para a sua vida financeira em tempos de Black Friday.